Muito bem, nós vamos começar nosso assunto aqui, nossa conversa sobre funções e funções lineares falando de um caso muito simples, que é o caso da função real, de uma variável real, que é linear. O que é que significa uma função ser linear? Significa que ela preserva a adição e preserva a multiplicação de números. No caso aqui, a adição é preservada dessa maneira que está no item 1, o f de x mais x' é igual a f de x mais f de x'. E ao multiplicar o número x pelo número a, o número a também multiplica a imagem do x pela função f. E esses dois resultados são iguais. Então, o que nós podemos tirar de informação sobre a função f a partir dessas duas condições? Se a função f satisfaz a condição 2, por exemplo, nós podemos dizer o seguinte, observando aqui que f de 1 é igual a um certo número real, nós vamos chamar esse número real de m. Feito isso, f de 1 a qualquer, esse a real, vai ser igual a f de a vezes 1. E pelo que está aí no item 2, o f de a vezes 1 é igual a a vezes f de 1, mas o f de 1 é m. Então, isso aqui é igual a a vezes m ou m vezes a. Isso para qualquer a pertencente aos reais. Isso significa que a função f, se ela for linear, ela vai ser dessa forma. Ela vai poder ser escrita como sendo f de x igual a m vezes x. Onde eu troquei o a por x, você poderia ter escrito f de a igual a m vezes a. Então, todas as funções lineares reais de uma variável real são desse tipo. Você pode considerar agora um segundo tipo de função, que é uma função cujo domínio não é mais o conjunto dos reais, mas o conjunto dos pares ordenados de números reais, que a gente denota por R2. O que é R2? É o conjunto dos pares ordenados x e y, onde o x é um número real e o y também é um número real. Então, se uma f desse tipo for linear, o que é que eu posso afirmar sobre a f? Uma função f linear, cujo domínio é o R2, ela precisa ter, satisfazer essas duas condições. Bom, a condição 1 e a condição 2, elas fazem referência a operações que nós podemos fazer com os elementos do domínio. No caso dessa primeira função que nós avaliamos, é natural considerar x mais x' porque existe uma operação de adição nos reais. Também é natural considerar a vezes x porque eu estou multiplicando dois números reais aqui. Agora, para essa nova função, eu tenho que dizer como eu somo dois pares ordenados e como eu multiplico um par ordenado por um número. Bom, a soma de dois pares ordenados, ela é dada coordenada a coordenada. Então, nós podemos somar aqui o x com x' e o y com y'. E a multiplicação de um número A por um par ordenado xy também é dada coordenada a coordenada. Você multiplica a primeira coordenada por A e a segunda coordenada também por A. Com essas duas operações, nós queremos saber, quer dizer, é possível nós falarmos das duas condições, da condição 1 e da condição 2. E nós queremos saber se é possível descrever ou dizer como é o formato de uma função de R2 em R que seja linear. É possível sim. Então, nós vamos considerar agora aqui. Note que no primeiro exemplo, nós resolvemos o problema considerando o que é a imagem do número 1 pela F. Como aqui o número 1 não faz parte do domínio da F, porque o domínio da F é o R2 e o R2 é formado por pares ordenados, então nós temos que considerar algum substituto para o número 1. Um candidato natural seria o pares ordenado 1,1, mas ele não é uma boa escolha. Na verdade, nós temos que considerar cada coordenada separadamente. Então, nós vamos considerar aqui F de 1,0. Vamos chamar isso aqui, digamos, de M. E F de 0,1 nós vamos chamar de N. Esse é um N. Por que isso? Pelo seguinte, se nós temos agora um x, y qualquer, eu posso escrever esse x, y assim como sendo x, 0, mais 0, y. Por quê? Porque a soma de pares ordenados é dada coordenada a coordenada. Se eu somar x com 0, vai dar x. Se eu somar 0 com y, vai dar y. E eu vou ter exatamente o pares ordenado x, y. Então, eu estou quebrando o pares ordenado x, y como uma soma de dois pares ordenados, onde cada um desses pares ordenados, uma das coordenadas é zero. Isso corresponde a fazer uma decomposição de um vetor como soma de dois vetores ortogonais. Aqui eu tenho x, y. Aqui eu tenho x, 0. E aqui eu tenho 0, y. E a soma dos dois vetores ortogonais x, 0 e 0, y é exatamente o vetor x, y que corresponde ao pares ordenado x, y. Então, veja, como a f preserva a adição, eu posso escrever f de x, 0. f de x, y é igual a f de x, 0, mais f de 0, y. Mas note que eu também posso escrever isso aqui assim, como sendo x vezes 1, 0. E o outro pares ordenado, 0, y, eu posso escrever como sendo y vezes 0, 1. E a função f, sendo linear, eu consigo tirar o x usando a propriedade 2 e consigo tirar o y de dentro da f usando a propriedade 2. Como eu sei que f de 1, 0 é o número m e f de 0, 1 é o número n, então f de x, y vai ser mx mais ny. Essa é a expressão de uma função linear definida no conjunto dos pares ordenados, no R2, e assumindo valores reais. Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, que é o que interessa mais para a gente, é o caso em que f leva pares ordenados em pares ordenados. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos considerar agora f de 1, 0, e o f de 1, 0 não vai ser mais um número, vai ter que ser um paus ordenado também, certo? Esse paus ordenado eu vou chamar de A, C. E o f de 0, 1 vai ser também um paus ordenado, eu vou chamar de B, D, por razões que nós vamos entender daqui a pouco. Se eu tenho um paus ordenado qualquer, x, y, novamente, eu posso escrever esse paus ordenado dessa forma, como sendo x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Porque quando eu multiplico o x pelo paus ordenado 1, 0, isso vai dar x, 0. Quando eu multiplico o y pelo paus ordenado 0, 1, isso vai dar 0, y. E quando eu somo o paus ordenado x, 0 com o paus ordenado 0, y, o resultado vai ser o paus ordenado x, y. Portanto, eu posso escrever o paus ordenado x, y como uma expressão desse tipo. Expressões desse tipo são chamadas de combinações lineares. No caso, eu estou fazendo uma combinação linear do paus ordenado 1, 0 com o paus ordenado 0, 1. Muito bem. Usando a linearidade, eu posso separar essa soma e eu posso tirar os escalares, os números, x e y. Então, eu posso escrever isso aqui assim. x multiplicado por f de 1, 0, mais y multiplicado por f de 0, 1. Mas o f de 1, 0 é o paus ordenado ac. O f de 0, 1 é o paus ordenado bd. Então, a função f, que é linear, ela vai ser dada dessa forma. ax mais by, cx mais dy. Então, essa escolha dos paus ordenados, eu não coloquei aqui ab, coloquei ac, como sendo f de 1, 0, e coloquei o f de 0, 1 como sendo bd, para que no final eu ficasse com a expressão mais adequada. Quer dizer, ax mais by vai ser a primeira coordenada e cx mais dy vai ser a segunda coordenada. Note que cada uma das coordenadas é dada como uma função linear do xy, porque ax mais by é equivalente ao que a gente obteve antes, mx mais ny. E a segunda coordenada também é uma função que depende linearmente do paus ordenado xy. Bom, o fato é o seguinte, nós podemos usar matrizes, nós vamos identificar o paus ordenado xy com a matriz coluna xy, que matriz é essa? A matriz tem duas linhas e uma coluna, então é uma matriz 1 por 2. Certo? E vamos identificar o paus ordenado a x mais by, cx mais dy, com a matriz, também é uma matriz coluna, ax mais by, cx mais dy, também é uma matriz 2 por 1. E nós queremos saber como obter a matriz que está aqui embaixo, essa matriz 2 por 1, a partir da matriz que está aqui em cima, a matriz xy, ou seja, isso aqui vai estar me dando a função f. Aqui também, a função f vai levar essa matriz coluna xy para a matriz coluna ax mais by, cx mais dy. Uma maneira de obter isso é você fazer uma multiplicação de matrizes. Como assim, né? Você pode olhar essa matriz como sendo a matriz abcd, que é a matriz 2 por 2, multiplicada à direita pela matriz 2 por 1xy. Quando eu multiplico uma matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 1, o resultado é uma matriz 2 por 1, e eu faço essa multiplicação, multiplicando cada linha da matriz 2 por 2 por essa coluna da matriz 2 por 1. Então, por exemplo, a primeira linha, que é a linha ab da matriz 2 por 2, eu multiplico pela única coluna da matriz coluna 2 por 1. Então, eu vou multiplicar o a pelo x, o b pelo y e somar os dois. Isso vai dar a primeira coordenada da matriz coluna, que é a imagem. Então, a mesma coisa para a segunda coordenada. Isso significa que a matriz abcd, ela descreve, ou ela representa, a função linear f. Então, funções lineares de R2 em R2 podem ser representadas por matrizes 2 por 2. O mais interessante é que as colunas dessa matriz são as imagens dos dois pares ordenados simples aqui, do 1, 0, quer dizer, a imagem do 1, 0 é o par ordenado AC, a imagem do 0, 1 é o par ordenado BD e AC e BD são as colunas da matriz que representa a função F. Então, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar uma rotação. Nós podemos escolher um sistema de eixos de tal modo que a origem desse sistema vai ser o ponto em torno do qual a rotação será feita. Então, eu tenho uma rotação em torno da origem. Se a rotação não for em torno da origem, eu posso mudar o sistema de eixos de tal modo que a rotação passe a ser uma rotação em torno do ponto que está na origem do sistema de coordenadas. A questão agora é a seguinte, se você tem, vamos considerar aqui, um círculo de raio 1 centrado nesse ponto, na origem do sistema de coordenadas. Ao considerar esse círculo, nós estamos considerando também alguns pontos. e alguns vetores. Esse vetorzinho que está aqui na direção do eixo X e tem tamanho 1, ele é um vetor que tem coordenadas 1, 0. O vetorzinho que está aqui em pé, na direção do eixo Y, e também tem comprimento 1, ele é o vetor 0, 1. Quando nós fazemos uma rotação, nós giramos, por exemplo, digamos que nós queiramos fazer uma rotação de 30 graus em torno da origem no sentido anti-horário. Então, cada um desses dois vetores vai gerar 30 graus. Como eles são perpendiculares aqui de início, as imagens vão continuar sendo perpendiculares. Está certo? Então, em geral, se nós fizermos aqui uma rotação, esses dois vetores, eles vão continuar perpendiculares. Então, se a imagem pela rotação do vetor 1, 0 for esse vetorzinho azul e a imagem do 0, 1 for o outro vetorzinho azul, esses dois vetorezinhos azuis continuam perpendiculares. Bom, vamos verificar se a rotação é uma função linear. Isso pode ser verificado, digamos, geometricamente. Então, digamos aqui que eu tenha dois vetores e faça a soma dos dois. Eu tenho aqui um vetor eu tenho aqui outro vetor a soma dos dois é dada pela regra do paralelogramo. Então, eu tenho aqui a soma dos dois vetores. Então, eu tenho aqui um vetor, digamos, v, eu tenho um vetor aqui w e eu tenho aqui o vetor v mais w. E digamos que eu faça uma rotação e essa rotação vai levar todo esse esquema aqui que está no primeiro quadrante para o segundo quadrante. Vamos chamar essa rotação de r. Então, esses vetores vão ser girados de tal modo que eles passem a ocupar alguma posição no segundo quadrante. Mas a rotação é igual para todos. Então, o vetor v passa a ocupar, digamos, uma posição aqui. Isso aqui, na verdade, é o r de v. a imagem do v passa a ser um vetor r de w e a soma dos dois vai ser a diagonal desse paralelogramo. Ou seja, isso aqui vai ser r de v mais r de w. Por outro lado, esse paralelogramo gira por igual. Então, digamos que eu girei aqui um ângulo θ, essa rotação é a rotação de um ângulo θ em torno da origem. Então, o ângulo que o v e o w giraram, a soma v mais w também girou. Se o v e o w passam a ocupar uma outra posição e formar um outro paralelogramo, o paralelogramo todo foi girado por igual. Isso significa que a função r vai levar essa soma v mais w exatamente onde está a diagonal do paralelogramo novo, porque o paralelogramo gira por igual. Ou seja, isso aqui também é, essa diagonal também é o r de v mais w. Isso significa que uma rotação satisfaz a condição 1 de linearidade. Certo? Em relação à condição 2, você também pode esperar que a condição 2 seja satisfeita, porque aqui eu tenho um sistema de eixos, eu tenho aqui, digamos, um vetor v e eu multiplico esse vetor v por um número. Isso vai fazer com que esse vetor aumente o seu tamanho ou diminua o seu tamanho ou até mude de sentido, mas nunca de direção. Então, eu tenho aqui um av. Pode acontecer do a ser zero. Se o a for zero, o a vezes v vai ser só um ponto, vai ser a origem. Mas eu vou considerar aqui que o a é diferente de zero para que esse vetor mude de tamanho e não se degenere em um ponto. Se eu fizer uma rotação do v, digamos, uma rotação aqui de um ângulo um pouco menor, o a vezes r de v vai coincidir com a rotação do a vezes v. Então, isso aqui é ao mesmo tempo a rotação, a imagem do a vezes v pela rotação, mas também é o r de v multiplicado pelo mesmo a, porque aqui você tem exatamente a mesma razão de semelhança entre esses vetores independentemente da posição. Então, isso aqui também é igual a a vezes r de v. Então, a rotação também satisfaz a condição 2, ou seja, a rotação é linear. Agora, voltando para essa figurinha aqui, já que a rotação é linear, ela vai, eu vou conseguir determinar a rotação se eu souber quem é a imagem pela rotação do 1, 0 e do 0, 1. Claro, porque eu consigo fazer isso para qualquer função linear do R2 no R2. E a rotação é uma função linear que leva vetores do plano em vetores do plano, portanto, é uma função de R2 em R2. Muito bem, então, quando você faz isso, quer dizer, agora vamos colocar um esqueminha aqui um pouco melhor, você tem aqui os vetores unitários, quer dizer, os vetores que têm tamanho 1, o 1, 0 e o 0, 1, vamos colocar aqui de preto mesmo, aqui e aqui, e você tem a rotação, essa rotação ela vai transformar esses vetores em dois outros vetores que continuam com o mesmo comprimento e continuam sendo vetores perpendiculares. Então, se esse aqui é o 1, 0 e esse aqui é o 0, 1 e a rotação é de um ângulo θ, esse ângulo aqui é θ, e esse ângulo aqui também é θ. Esse ângulo é θ, está muito pequenininho, esse ângulo é θ e esse ângulo aqui é θ também. Eu preciso saber quem são esses dois vetores, esse aqui é o r de 1, 0, esse aqui é o r de 0, 1. Vamos fazer isso um pouco maior, vamos considerar aqui o r de 1, 0, digamos que esse ângulo aqui é θ e aqui o r de 0, 1 e esse ângulo aqui também é θ. Por que esses dois ângulos são iguais a θ? Porque o θ é o ângulo de rotação. Se o vetor a princípio era horizontal e eu girei θ, ele vai estar formando um ângulo θ, a imagem dele vai estar formando um ângulo θ com a horizontal. Se o 0, 1 era vertical e eu girei θ, ele vai estar formando um ângulo θ com a vertical. isso eu girei no sentido anti-horário. Então, vou colocar uma setinha aqui para indicar o que aconteceu com esses vetores. Eles foram girados, eles permanecem perpendiculares um ao outro, só que em uma posição diferente. Bom, já que o comprimento desses vetores a princípio era 1, o comprimento aqui continua sendo 1. E você pode considerar triângulos. Aqui você tem um triângulo retângulo com hipotenusa 1. Esse triângulo retângulo com hipotenusa 1, ele tem um dos ângulos internos igual a θ. Portanto, esses dois catetos aqui são seno de θ. Esse aqui é seno de θ, porque o seno de θ é o cateto oposto ao θ dividido pela hipotenusa, mas a hipotenusa é 1. Então, esse aqui é o seno de θ. E aqui eu tenho o cosseno de θ, porque esse cateto é adjacente ao ângulo. A mesma coisa acontece aqui no outro triângulo, só que o triângulo está assim, está em pé. Está, digamos, em pé não, deitado. Está em uma posição diferente do outro. Esse triângulozinho aqui também tem hipotenusa 1. Então, esses dois catetos vão depender do θ, da mesma maneira que no caso anterior. Esse cateto aqui seria o seno de θ, mas veja que eu estou no segundo quadrante, então eu tenho que mudar o sinal. Então, esse aqui é menos seno de θ. E o outro cateto, que é esse aqui, é o cosseno de θ. Então, isso significa que a rotação aplicada no vetor 1, zero, vai ser igual a esse vetor novo aqui que tem coordenadas cosseno de θ, seno de θ. Então, o que vai aparecer aqui é cosseno de θ, seno de θ. e o r de 0,1 ele vai ser um vetor cujas coordenadas são menos seno de θ e cosseno de θ. Menos seno de θ, cosseno de θ. Bom, mas essas coordenadas, elas são exatamente as entradas da matriz que representam a rotação assim como eu tenho uma matriz geral que representa qualquer transformação linear. E essas coordenadas, elas vão aparecer como coordenadas como entradas de uma coluna, de uma coluna da matriz. Então, vamos em frente. Assim, a matriz cosseno de θ e aqui aparece o seno de θ. Essa matriz aqui, essas entradas da matriz correspondem ao r de 1,0. E aqui, menos seno θ cosseno θ. Essas duas entradas correspondem ao r de 0,1. Então, essa matriz corresponde a rotação de um ângulo θ em torno da origem. Está certo? Agora, vamos ver uma coisa bastante interessante. Eu vou chamar essa matriz de a θ. Então, essa matriz representa a rotação de θ em torno da origem. Muito bem. Bom, agora nós vamos considerar duas rotações feitas em sequência. Então, digamos aqui que eu tenha uma rotação que é representada por uma matriz Aα, a rotação de um ângulo α. Essa matriz vai ser cosseno α, menos seno α, seno α, cosseno α. E eu tenho uma matriz a β que corresponde à rotação de um ângulo β em torno da origem, que é cosseno β, menos seno β, seno β, cosseno β. Essas matrizes representam duas rotações em torno da origem. Se eu fizer as duas rotações em sequência, eu vou obter uma rotação α mais β. Quer dizer, o ângulo... Digamos que eu começo aqui com o vetor V, giro esse vetor de um ângulo α e depois giro de um ângulo β. Quando eu faço as duas rotações em conjunto, eu obtenho uma rotação de um ângulo α mais β. Claro, a matriz que corresponde a esse ângulo α mais β é uma matriz onde aparece aqui o cosseno de α mais β, menos seno de α mais β, seno de α mais β e cosseno de α mais β. Está certo? Então, o que está acontecendo é o seguinte, quando eu aplico uma das rotações, que é a rotação do ângulo α, eu transformo o vetor V num vetor, digamos, rα de V, o que corresponde a multiplicar a matriz coluna que representa esse vetor V por essa matriz α. Quando eu aplico a outra rotação rβ, o que vai aparecer aqui é rβ, rα de V. Então, ao aplicar as duas rotações, eu faço uma composição de funções e ao compor as funções, eu obtenho uma rotação nova, que é a rotação de um ângulo α mais β. Ou seja, a rotação de um ângulo α mais β é a composição da rotação de um ângulo β com a rotação de um ângulo α, onde eu aplico primeiro a rotação de α e depois a rotação de β. Um fato interessante aqui é que eu posso também aplicar primeiro a rotação de um ângulo β e depois a rotação de um ângulo α e o resultado vai ser o mesmo. Isso significa que a composição de rotações é computativa, o que não necessariamente acontece quando eu considero a composição de funções em geral. Agora, se eu tenho uma matriz que representa a rotação de α mais β e eu tenho uma matriz para cada um dos ângulos separadamente, a pergunta é existe alguma relação entre essas três matrizes? A matriz Aα mais β a matriz Aα e a matriz Aβ? A resposta é sim. Quando eu componho funções lineares, as matrizes correspondentes são multiplicadas. Isso significa que a matriz Aα mais β é igual a matriz Aα multiplicada pela matriz Aβ. E nesse caso, eu poderia até considerar a multiplicação ao contrário. A β multiplicada por Aα. O resultado seria o mesmo. Escrito de outra maneira, você pode dizer o seguinte que cosseno de α mais β menos seno de α mais β é seno de α mais β cosseno de α mais β que são as entradas da matriz Aα mais β. Isso é igual a cosseno de α menos seno de α seno de α cosseno de α multiplicado por cosseno de β menos seno de β seno de β cosseno de β Quando eu multiplico essas duas matrizes, o que vai aparecer é o seguinte, a primeira linha vezes a primeira coluna cosseno de α cosseno de α cosseno de β menos seno de α seno de β Mas veja, a primeira entrada dessa matriz produto tem que coincidir com a primeira entrada da matriz inicial, da matriz que corresponde à rotação α mais β ou seja, o cosseno de α mais β é igual a cosseno de α multiplicado por cosseno de β menos seno de α multiplicado por seno de β Essa é a fórmula do cosseno da soma de dois ângulos Eu também posso fazer o seguinte, eu posso obter as outras entradas mas eu não preciso obter todas o que eu quero aqui é obter uma fórmula de adição para o seno e para o cosseno A fórmula para o cosseno já está aqui Claro que se eu multiplicar a primeira linha pela segunda coluna primeira linha dessa matriz que está à esquerda pela segunda coluna da matriz que está à direita eu vou obter a entrada que corresponde ao menos seno de α mais β Mas eu quero obter a de baixo quer dizer esse seno de α mais β Então eu quero obter o que vai aparecer aqui na segunda linha primeira coluna Então eu vou pegar a segunda linha da matriz que está à esquerda e multiplicar pela primeira coluna da matriz que está à direita e vou obter exatamente a fórmula do seno da soma que é seno α cosseno β mais cosseno α seno β Claro que as duas outras entradas também podem ser obtidas da mesma forma Mas veja o seno de α mais β vai ter que ser igual a essa expressãozinha que está aqui segunda linha primeira coluna da matriz produto Então isso significa o seguinte que ao interpretar rotações como funções lineares e representar rotações como matrizes nós podemos encontrar fórmulas para o cosseno e o seno da soma de dois ângulos que são fórmulas importantes para a trigonometria tá bom isso era o que eu tinha para falar hoje espero que vocês tenham gostado meu nome é Ângelo Papa Neto essa foi uma aula de trigonometria com um pouco de geometria e um pouco de álgebra de matrizes tá bom agradeço a atenção de vocês e até a próxima